Olá gente, eu hoje estou aqui para gravar o vídeo das Beauty Boxes do mês de Maio e vou já começar porque eu tento sempre que não fique um vídeo longo, mas fica sempre. A primeira que eu tenho aqui para vos mostrar é a CC Beauty e eu acho que quando eu acabar a minha subscrição desta box eu não vou voltar a subscrever porque esta box chegou dia 28 do mês de Maio sendo que supostamente devia vir no início do mês e mais uma vez vir com produtos repetidos portanto não vale a pena. Ela por dentro vinha assim e depois ela vinha com estes 4 produtos eu já tirei para não fazer barulho vinha com 3 produtos de lábios e o primeiro produto de lábios é este aqui da Givenchy que é o Gloss Revelateur é um daqueles glosses transparentes que depois reage com o pH e eles cheiram muito bem do vosso lábio e dá um tom, dizem eles, diferente para cada pessoa depois vem da Dior este Dior Addict Lacquer Plump na cor 677 Disco Dior é este assim isto é tipo um ah, um batom líquido gloss, whatever eu não vou fazer swatch porque não tenho aqui nada para limpar mas é a cor que vocês conseguem ver aí depois vem um produtinho que é o tal que veio repetido que é da MAC e é um patent polish lip pencil na cor look lovely eu tenho outro estive aqui à procura gente, não consegui achar eu tenho outro que já tinha vindo na outra box portanto não faz muito sentido, eu não me importava que eles tivessem mandado este produto mas obviamente não na mesma cor, como é óbvio e isto já não é a primeira vez que acontece portanto começa a ser um big no 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 depois o último produto, é um produto de pestanas e é da Dior, é o Maximizer 3D triple volume plumping lash primer é o primer de pestanas da Dior em tamanho full size ele é assim ele não tem a good é um primer branquinho é assim, mesmo tendo vindo o produto da MAC repetido das outras vezes estes três produtos é óbvio que pagam a box mais do que uma vez só cada um deles paga a box uma vez mas começam a irritar um bocadinho o facto de eles demorarem tanto tempo em enviar as boxes e depois de mandarem quase sempre produtos repetidos é um bocadinho chato não? enfim, depois a próxima é a cruelty free beauty box este mesmo é bem grandão não? ela vinha assim vinha então com o flyer a dizer que que tem um novo website e como é que vocês devem fazer para aceder e depois vem com o flyer a dizer que era a primeira era a box do primeiro aniversário deles e vem então aqui com a descrição dos produtos o primeiro produto é este produto aqui que é da Delune é um facial mask que diz que é com coco e rosa traz 100ml é um full size e custa 18 libras eu gosto de tudo neste produto menos de cheiro o cheiro é horrível horrível mesmo vocês não têm a noção mas eu vou experimentar e se não me dar com ele eu vou passá-lo para a frente depois da marca bubbly bubbly badger badger qualquer coisa assim é um vegan lip balm e este também é um tamanho full size e custa 4 libras e 29 é este aqui o que veio para mim é o parma violet por acaso cheira muito bem é assim um lip balm ele traz não diz quantas gramas mas este deve ser tipo umas 4 ou 5 gramas terceiro produto é da The Soap Story e é o Hand Cleansing Gel que também é um tamanho full size e custa 2 libras e 95 e é este produto aqui é um falta uma palavra um desinfetante de mãos e este é de tangerina e ele cheira muito 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 bem para quem não sabe eu tenho eu sou muito fã de cheiros de tangerina portanto fiquei muito satisfeita com este produto ele traz 50ml depois da marca Manaka Kadar vem o Blossom Floral Compact e isto é um deluxe travel size que custa 18 libras também full size custa 24 e isto traz não diz quantas gramas mas ele é muito bonitinho estão a ver ele é muito 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 chico para mim isto é um blush quinto produto é da Oko Skincare e é um foot balm e este é o tamanho try me que custa 3 libras também full size custa 21 libras eu fiquei surpresa com isto porque eu pensava que isto fosse um lip balm ele tem um cheiramento e eucalipto mas não isto é um tipo um stick para pés interessante diz que é tipo um bálsamo hidratante muito diferente depois vai The Creality Free Beauty Box Sugar Scrub que é um tamanho full size e custa 4 libras e 95 e é um subbonito esfoliante mesmo da marca Creality Free e é o Lemon and Grapefruit Sugar Scrub ele é assim ele cheira muito 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 bem eu não o vou abrir como é óbvio porque não o vou usar já e depois vinha um chupa chupa que eles dizem aqui que é o Holly's Lollies Giant Lolly que custa 3 libras e meia e traz 85 gramas e este diz que é de Passion Fruit Mojito Surreal gente isto é quase também na minha cabeça mas é muito engraçado eu gostei bastante gostei mesmo muito desta box achei que valeu imenso a pena gostei muito depois temos a Glossy Box que o nome deste da caixa deste mês era Daydream e ela vinha assim nestes tons de rosa e lilás e depois por dentro ela vinha assim com um papel super bonitinho ela vinha com o flyer como todos os meses e o flyer vem então com uma sneak peek do mês de junho e depois com os produtos o primeiro produto é um da marca Just for Fit e é o Luxury Jelly Food Soak e este é a dose de é uma dose dá para um uso tem 40 gramas e custa 4 libras e 99 aliás não isto traz dois dois saquinhos enfim aqui diz que dá só para um uso mas isto traz dois saquinhos portanto ah pronto isto é são diferentes tem o passo 1 e o passo 2 mas isto é tipo um banho para pés desculpem o barulho é um banho para pés tipo de dois passos eu vou experimentar e depois digo-vos o que é que acho depois da marca Maria Nila vem em dois produtos que é o True Soft Shampoo e o True Soft Conditioner eu não conheço esta marca diz que é de Estocolmo diz que é 100% vegan e cruelty free tem argan oil livre de sulfatos e parabéns produzida na Suíça e é compatível com cabelo pintado vem então um shampoo e um condicionador cada um com não diz os mililitros ah 100 mililitros deixa eu lá cheirar ah e eles vendem estes tamanhos assim ah eles cheiram muito bem o tamanho estes tamanhos de 100 mililitros o shampoo custa 3 libras e 98 sendo que o tamanho full size de 350 mililitros custa 3 libras e o condicionador este tamanho custa 4 libras e 99 e o de 300 mililitros custa 3 libras e 99 depois vem da Triflé Cosmetics a Parliné Palette é assim eu não tenho nada desta marca e esta paleta custa eu estou a tentar abrir mas não está fácil custa 15 libras e 55 e é um 6 teatro diz que é uma marca vegan livre de parabéns fetalatos óleos minerais hipologénica não comedogénica e gluten free e diz que é 100% cruelty free então ela por dentro é assim por acaso bem bem bonita e a embalagem da paleta é muito muito engraçada depois temos da outra marca que eu nunca tinha visto que é Kueji Kueji qualquer coisa assim o Double Effect Makeup Remover que é um desmaquilhante bifásico para olhos e áreas sensíveis e nossa isto tem 100 mil litros e diz aqui que o preço de venda é das libras e meio isto vai se nos maquilharmos todos os dias isto não dá para um mês de uso bocado de caro não? e depois vinha tipo de brinde digamos da We Are Tea este Early Grey Black Tea é tipo uma saquetazinha de chá eu gostei desta box apesar de só virei dois produtos em tamanho full size mas gostei muito desta box depois vamos para a Birch Box que este mês vinha assim também muito bonitinha e depois por dentro ela vinha assim então o nome da box do mês de maio era Palm Leaves and Warm Breeze e vem com seis produtos mentira cinco produtos desculpem o primeiro é da marca Doce e isto vocês podiam escolher a cor é um vermelho e este tom aqui eu acabei por escolher este tom porque achei mais bonito e é um Luscious Lip Stain a cor que eu escolhi é o 606 Steaming Red isto é só um tamanho travelzinho e diz que o tamanho full size custa 21 libras depois vem da marca Green Frog Botanic este Natural Body Wash de gerânio e Peppermint isto também é um tamanho travel isto traz 50 mililitros sim 50 mililitros e diz que o tamanho full size custa 8 libras e 95 eu acho que já tem este produto noutra embalagem não não é o mesmo porque este cheiro é diferente diz que é da gama de relaxamento e é uma marca cruelty free e vegan sempre bom depois vem um produto que eu estou muito curiosa que é da que é da native unhearted é o activated charcoal deodorant balm isto é um desodorizante em pastinha eu já tenho um que vem numa cruelty free beauty box e gosto só que o facto de ser assim neste género de potes não é nada prático este aqui o tamanho full size diz que custa 7 libras e 99 isto é um tamanho pequenino de 15 gramas e eu acho que este derrete para vocês verem como é que ele está ele está todo nos lados portanto eu acho que isto derrete o cheiro dele é bem ah este é bem mais macio que o outro que eu tenho ali o cheiro dele é tipo menta ou assim muito curiosa para experimentar este produto muito mesmo depois vem da Caudalie o makeup removing cleansing oil que custa 18 libras o tamanho full size este que vem aqui é um tamanho de 30 ml é um óleo desmaquilhante e o último produto é de uma marca que eu também não conheço que é da marca Lusetta Beauty e é o Caratine Smooth Conditioner traz 40 ml e diz que é para todos os tipos de cabelo é um condicionador e diz que o tamanho full size que traz 300 ml eu acho oponente ou que é custa 19 libras ele por acaso tem um cheiro muito bom eu confesso que a Borges Box nunca é uma box que me deixa muito entusiasmada gostei mas honestamente não é das melhores depois temos a Look Fantastic que este mês vinha assim em rosa e laranja por dentro vinha então com o livrinho falar da box e vinha com a L como sempre e o livrinho este mês vinha a falar dos produtos vêm na box depois vêm a falar de produtos à base de flores de autobronzeadores da marca Emma Hardy de óleos capilares e de veriços whatever eu vou ficar aqui na página que fala dos produtos então o primeiro produto é da This Works e é o Intransit Camera Close Up diz que é um mask moisturizer and primer all in one e traz 20ml acho que já tenho uma ou duas amostras deste produto isto basicamente para mim eu considero isto um hidratante e não sou muito fã dele depois temos da marca Avant RNA que é um serum de rosto anti-radicais e reafirmante que traz 5000ml isto é mesmo uma amostrazinha bem pequenina e ele diz que é à base de arginina maltodextrin ai eu não vou por ele isto isto é com cadernão que não lembra a ninguém assim bem pequenino o terceiro produto é um full size e é da marca Skin Republic é uma máscara uma sheet mask purificante à base de carvão é sempre bom e esta marca diz que é paraben free e que não é testada em animais o terceiro produto mentira o quarto produto é um tamanho full size e gente eu ainda nem sequer o abril então uma hora depois o quarto produto é da Sleek Makeup e é o Face Contour Kit na cor Medium que é este traz um bronzer e um iluminador eu por acaso não tenho este produto gostei e o último ah mentira ainda vem a mais dois vou pôr isto já aqui no chão o quinto produto é da Ico e também em tamanho full size é um delineador líquido em caneta na cor preta e agora sim o último produto é da marca Spotlight que é uma marca de produtos de branqueamento para dentes ela vinha eu abri agora a caixa ela vinha assim estão a ver e depois vocês abrem por dentro e ela vem com quatro tiras para branquear os dentes eu estou curiosa mas ao mesmo tempo tenho um bocadinho de não sei porque os meus dentes são super sensíveis e cheios de coisas e então mas eu vou experimentar eu por acaso a última vez que estive no dentista perguntei à dentista se ela achava que um branqueamento nos meus dentes e fazemos a diferença mas ela disse que não que não valia a pena por fim tenho para vos mostrar a Latest in Beauty que vocês estão carecas de saber que é aquela que eu escolho os produtos que quer receber consoante o que eles lá têm e este mês eles tinham bastante coisas desta marca aqui que é a Amie e isto é um ou por acaso não tinha visto que isto era um vale de 15% em compras no site da marca como eu já perdi-me no raciocínio eles tinham muita coisa desta marca e eu acabei por pedir bastantes produtos desta marca a box vinha com um flyer este mês que dizia La Vie est Belle e como eu pedi os produtinhos da Caudalie outra vez vinha também um flyerzinho da Caudalie então eu vou começar por esta marca Amie pedi o Gently Cleansing Micellar Water porque não havia assim mais nada que eu quisesse e então vocês sabem eu acho que já disse que eu não sou muito fã de águas micelares mas foi mesmo para fazer os novos produtos e traz 200ml portanto é um tamanho full size depois o produto da marca é o Morning Clear Purifying Facial Wash que traz 150ml é um gelo de limpeza para usar de manhã pedi um Spring Clean Deep Cleansing Mask que também traz 100ml é uma máscara de rosto que diz que purifica os poros combate a oleosidade e as borbulhas e o último produto que pedi dessa marca foi o New Leaf Deep Pore Exfoliating Polish que tem 100ml e é um esfoliante de rosto depois pedi dois produtos da Caudalie o primeiro foi esta Mousse Instant Foaming Cleanser que é a base de uva e salva que traz 50ml vamos para uma limpeza de rosto e outro óleo desmaquilhante que traz 30ml pedi um produtinho desta marca que eu não conheço que é SBC Simply Beautiful que diz que é da gama de colagênio e é um body and hand lotion que traz 100ml 30ml por acaso ela cheira muito bem muito bem mesmo eu não consigo perceber ok mas ela cheira muito bem depois pedi um creme de olhos que é de uma marca que eu não conheço que é Light Bear e o nome do creme é Pack Your Bags é super engraçado e ele diz que é anti-idade e traz 30ml é o do que os cremes de olhos normalmente trazem ele é enorme isto vai dar para imenso imenso tempo e o último produto veio por engano porque eu achava que isto era um perfume em vaporizador isto é muito diferente mas eu não gosto disto isto é da marca Sand Republic e é um sand stick e este é na cor rouge qualquer coisa assim gente este cheiro é maravilhosamente bem mas isto é muito esquisito vocês estão a ver isto é um marcador vocês ele cheira muito muito bem vocês só têm que passar na pele assim e supostamente o cheiro fica lá mas eu não acho isto nada prático nada mesmo mas aquilo cheira bem cheira cheira muito muito bem mesmo muito bem extremamente bem e depois vinha também desta marca o ERT este Superberry Infusion Thie e foi isto gente que veio nas boxes do mês de maio é que esta coisa cheira mesmo bem se fosse em vaporizador era top 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 como eu ia dizer foi isto que veio nas boxes do mês de maio espero que tenham gostado se depois quiserem revir de algum produto deixem aí em baixo que eu faço assim que tiver uma opinião formada não se esqueçam de subscrever ativar o sininho porque o YouTube anda-se a portar mal visitar o blog comentar essas coisas todas e vemos-nos no próximo tchau